Dá um pedaço pra mãe? Dá um pedaço pra mãe? Ponto queijo? Dá? Não. Oi, meus amores. Iniciando mais um vlog aqui pra vocês no canal de Dias dos Namorados. E eu também ando lá. Ganhei aqui, gente. Cadete de café? Ganhamos um cupcake, gente. Olha só. Legal. Eles deram um cupcake pra gente de Dias dos Namorados e eu comprei um drogastão. Eu não, não. O Jack comprou um croissant pra mim pra dar uma grande fome. E a gente tem ido na pizzaria. Passar o dia dos Namorados na pizzaria. O Jack tá aí no caminho. Então, a gente passou lá só pra comprar um pão de queijo, né? E um croissant pra mim. E aí, gente, se eu soubesse que eu ia ganhar o cupcake, eu não teria comprado, né? Porque era só um petisquinho, né, amor? Olha só, gente, que lindinho esse cupcake. A gente ganhou dois. E eu gosto muito de ir ali na Dete Café, aqui na nossa cidade, porque o atendimento é maravilhoso, né, amor? E eu liguei o flash aqui, gente, porque essa cidade é escura. Essa cidade não tem iluminação. O Zé tá ali comendo pão de queijo dele. Meu Deus. Ó, estamos aqui na praça já. Nós estamos ali na pizzaria do Dani. Mas, gente, as luzes são amarelas, né? Mal aparece a minha cara. O Jeff não deu nem chance pro... pro... o negócio dele ali, o bolinho dele. Eu amo doce. Agora que eu ia pedir um pedacinho do pão de queijo... Eu amo doce. Eu não sou doce, não. E eu já esfriou o meu. Eu... Eu ia falar, gente, esqueci. Eu ia pedir um pedacinho do pão de queijo dele, e ele vem do dia inteiro. Nossa, olha que amarela essa luz. Olha, gente, eu amo ver vitrine. Olha o tanto de coisa que tem. Hoje é o do namorado. Muita coisa. Olha, gente, eu esqueci de falar pra vocês. Quer dizer, eu não sabia, né, meu? Esse coração aqui, ó, é de comer. É de comer, quer ver, ó. Chocolate, amor, sai daí, vaza. É um coraçãozinho de chocolate. Olha que da hora. Meu coração tá aqui. Sai, amor. Ah, eu pintei minha unha, ó. O nome desse esmalte aqui é Gabriela. O que foi, amor? O Zé está de sódio no meu cupcake. Não é verdade pra você. Come primeiro, tá bom de queijo, tá bom? Vou dividir com ele esse aqui depois. Olha. A cidade até que está um pouco movimentada hoje, né? A gente veio bem cedo de casa, gente. Nós saímos sete horas, eu acho que era. Outra loja que eu queria entrar era essa daqui. Nunca fui nessa loja. Acho que uma vez só não comprei nada. Melissa, gente. Eu nunca tive uma Melissa. Ó. Tem vários estilos aqui de Melissa. Eu só tenho Melissa nessa loja. E aí, eu tô com essa calça que eu te dar uma linda. Linda essa calça, bem bonita. A blusinha. Essa aqui não é muito baixa. Perdi a fome, já. O coração já não foi minha fome. Gente, eu não sei se é só eu. Ou vocês acham esses chinelos aqui muito chique. Olha só. O chinelinho da Coca eu acho muito chique. Olha que lindo esses conjuntos. Amei, hein? Aquele cinza. Boa tarde, pessoal. Oi, gente. Hoje já é outro dia. Ontem não deu pra gravar mais pra vocês. É. Meu celular descarregou. Opa, descarregou o celular. A gente tá aqui no ar da cidade. E a gente veio fazer um passeio hoje. Hoje eu tô do lado aqui na cidade. A gente passou ali pra pegar um pastel. Geraldo de Santo Antônio. Um pastel e uma coca. É. Um pastel e uma coca. Não pode faltar. E o nosso tesouro tá ali, ó. É, tá me entrando aqui no arco. Consegue? Acho que sim. Tchau, tchau. 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 Eu ainda não comi o pastel, tá aqui. Calma. Sempre tem que pegar a bolacha da tampinha em cima. Oi, bolacha, você que pediu. Nossa aqui da sobrancelha. Ah, tem vergonha O Jeff fez a sobrancelha Tá bonito, né? Tá, a sobrancelha, a barba e o cabelo A gente já pegou lá na lixeira O lixinho que a gente deixou aqui Olha, gente O Giuseppe foi antes ali e levou o lixinho Agora foi lá pegar de novo Tirou o lixo de lá Olha o tamanho de espiar Tá enorme Ele nem cabe mais no carrinho, quase A gente vai ter que comprar outro pra ele, né, mano? Leva o lixo lá pra mamãe? Não Leva o lixo lá pra mamãe? Muito Esses cabelos, ó o vento Ó, biscoito, comprei pra Gabi Tomar café hoje de manhã Leva o lixo pra mim Ó o pé dela, que bonito Minha zunita não caiu Ó o meu pé O vlog dele lançando o pé Tem gostado? Delícia, assim, é melhor que a Oreo Né? Não Na verdade, pra mim é a mesma coisa Ainda restam três esfirrinhas As três são minhas? É, provavelmente Estamos indo dar uma volta agora, gente Giuseppe encontrou umas crianças ali, ó E não queria mais sair de lá Vamos amar o tênis dele Ai, ai Estou cansada Eu queria deitar ali, mas o Giuseppe não deixa eu deitar Ele acha que eu vou dormir Tô batendo na minha cabeça Olha o carrinho A mochila tá até aberta Ó, gente, pintei minha unha Olha só Que esmalte bonito Esse esmalte é da Risquei E se chama Gabriela Que bonito, né? Feito pra mim Boa Vem Vem no boi Vem 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 Vamos estar de boi Onde você vai? Você tá correndo demais já Não tá cansado? Tchau Tchau Gente do céu Acho que eu vou ficar com gripe Não sei Tô tão cansada Deitei ali Mas não descansei nada Acho que eu tô com gripe mesmo Vou ficar, né? Com gripe Uma dor no corpo, sabe? Dor de cabeça Olha lá onde tá os dois Agora são três e pouquinho da tarde É cedo ainda A gente veio bem cedo pra cá Giuseppe Que é lá onde tem umas crianças Lá no fundo Com a bola Giuseppe Gente, olha aqui na água Tem peixinhos Não sei se dá pra ver Da câmera do celular Mas tem Fugiram tudo A gente tá muito perto da água Eles fugiram Mas tinha um monte de peixinho aqui O Giuseppe O Giuseppe tá ali Com o Giuseppe Giuseppe tá louco pra mexer na água Ó Giuseppe Aqui, ó Ó gente, o Giuseppe tá no parquinho Ele tá com medo Vamos A gente tá no parquinho Obviamente O Giuseppe tá lá Um Glück Um Um Tchau, tchau Tchau, tchau